Bom, agora eu quero mostrar o conceito de flipchart, ou de como você trabalha. Todas essas telas em branco aqui, cada uma delas funciona como uma imagem, ou um flipchart. Se você clicar nessa opção aqui, que é o navegador de página, vão aparecer todos os desenhos que nós já fizemos. Então se eu criar um novo desenho, e depois clicar nesse botãozinho pra lá, então ele está abrindo uma nova tela. Então tá aqui as outras telas que nós desenhamos, e abriu uma nova tela. Então se eu clico em desenhar uma nova tela, depois eu vou pra próxima tela, e aqui eu vou mostrar todas as telas que a gente desenhou. Então esses são os flipcharts, eu posso vir aqui em arquivos e salvar eles. Posso salvar aqui essas imagens que eu criei. Eu vou fechar, porque eu não uso essas imagens normalmente. Mas então fica essa tela em branco pra você desenhar. E aqui vem a questão mais interessante de todas, que é, ao invés de você usar essa tela em branco, você usa os programas normalmente, e você usa mais ou menos como se fosse uma máscara, ou uma tela de vidro na frente, onde você vai desenhar. Isso é mais fácil mostrar do que falar. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma aula do PowerPoint. Bom, estamos aqui abrindo uma página do PowerPoint qualquer, normalmente, como você abriria normalmente, selecionei uma figura aqui. E agora eu vou abrir o Active Inspire, tá? E aqui você selecionei a caneta, vocês já sabem que dá pra desenhar nessa região, ou apagar o que você fez. E esse é o botão-chave, tá? É o botão que fala sobre as anotações na área do trabalho. Clicando nele, você trabalha com tudo normalmente como estava no seu computador, tá? Isso é normal como você trabalha no seu computador. Só que você tem essa ferramenta a mais, tá? Então aqui eu coloquei a apresentação, e você tem essa barra lateral, se você clicar com o mouse funciona normalmente, mas com a barra lateral dá pra observar. Você pode fazer todas as funções que você já viu. Clica pra abrir outro flip chart, faz outro desenho, faz as formas normalmente, pode pintar como achar melhor, pintar de várias cores. E vai passar os flip charts, se clicar aqui pra visualizar os flip charts, você visualiza tudo o que você já fez. Quando você seleciona o mouse, funciona como um mouse normal, tá? Um mouse normal, um computador normal. Junto com a barra lateral. Essa aqui é outra função super legal. Ele abre o navegador, tá? Então você tá agora navegando na internet, exatamente como teria o seu computador, só que associado a essa barra. Aqui eu vou fechar essa barra, os flip charts. Então, se você rabiscar, você pode rabiscar por cima da tela, né, do navegador normal. Ou ainda, aqui tô apagando, ou ainda você pode usar o cursor pra entrar nos links, né? Conforme o link te interessar, funciona o normal. Como você tá acostumado aí a mexer. E ainda você pode grifar alguma fala que você acha interessante. pode também apagar, né? Se você usar a borracha pra apagar alguma coisa que você escreveu. Ou ainda voltar, que eu tô voltando, apagar dessa forma, voltar. Daí você vai fazendo aquilo que for interessante. Se você clicar de novo nessa tecla, você volta pra outro formato. Lembre-se que você pode esconder ou fixar a barra, né? Vou clicar aqui agora. Abre a tela em branco novamente, como a gente tinha mostrado até agora. Se eu clicar de novo, volta pra função de área de trabalho, que apresenta o que você tá vendo na área de trabalho. Por último, nós vamos ver esse botãozinho que é o modo design. Ele limita as funções do usuário. Então, agora o usuário, por mais que clique, ele não consegue abrir links, tá? Ele só vai conseguir fazer rabiscos e desenhos. E tem uma função interessante que é pra quando você chama ao quadro pessoas que não são habituadas. Que podem, inadvertidamente, acabar fazendo alguma coisa, tirar do sistema. Então, clicou ali de novo, abre links normalmente, tá? Então, essa é a função do modo design. final.